A gente continua aí desmistificando um pouquinho os assuntos voltados sobre pombogiras. Eita, Lelê, tá quente, hein? Se tá quente, vai esquentar agora, porque a gente vai falar sobre sexo, né? As pessoas costumam recorrer muito às pombogiras, né? Sim. Pra falar sobre sexo, porque elas não têm nenhum tabu, né? Nenhum. São mulheres maravilhosas. Estão certas, né? Estão certas. Trabalhar nesse chakra sexual aí é maravilhoso. E sexo é uma coisa natural. Não precisa mesmo ter tabu, né? Sim, tirar esse tabu. Ai, sexo. Quem pratica sexo é puta. Ou seja, tirar tudo isso, né? Tirar esses preconceitos bestas, né? Porque quando a gente também tem esses preconceitos, a gente acaba entrando em desequilíbrio, né? Meu príncipe, a partir do momento que você entra nessa energia que o sexo é pecado, que o sexo não pode, a extravagância do sexo não pode ser feita, você se trava por inteiro. Por quê? Querendo ou não, não só uma energia de transmutação, de vida, de renovação, como também uma energia de renovação, que é a energia que tá ligada ao dinheiro, né? A prosperidade financeira também. Então você tem que encarar a sexualidade, o sexo em si, como uma transmutação, uma saúde mesmo, né? Uma renovação. O que a gente tem que buscar é um equilíbrio, né? Sim, sem fundamental. Porque tudo que é excesso também acaba virando vício. Exatamente. E o que não é legal, né? Aí sufoca, né? Aí já desequilibra por inteiro. Mas o sexo bem praticado, da maneira saudável, isso só tem a fazer a crescer cada dia mais. A gente costuma ter alguns exemplos, né? O cristal, ele tem uma energia, né? Sim. E o sexo também tem uma troca de energia muito grande, né? Tem, e muito, meu príncipe. Tem uma troca de energia, assim, fundamental. Por isso que é necessário que seja feito com muito respeito. Independente de você estar com o seu parceiro ou não, né? Mas com muito, com muito respeito mesmo. Porque é uma vibração. Uma vibração também que fica, né? No interno, né? Fica dentro de você aquela energia toda. Então se você pratica ele com amor, com expansão, com pensamentos positivos, com certeza ele vai vibrar uma energia muito boa no dia seguinte ou durante a semana inteira ali pra você em relação à sorte. Você vê o cuidado que a Vandinha tá pra falar com o sexo, né? Porque o sexo tem essa finalidade. Tem de gerar filhos. Sim. Também tem o lado também de ser prazeroso, né? Sim, exatamente. Não tem proibição do fato de ser prazeroso, né? Não, não tem. O prazer faz parte da nossa vida, né? Exatamente. 100%. Sem prazer nada se faz na vida, né, bebizão? Nada, nada. Então tudo. Sexo também é a mesma coisa. Tem que ter o prazer, tem que ter a química, aquela coisa gostosa, né? Pra fazer vibrar e acontecer. E a energia sexual que acaba também atuando também na nossa criatividade, na nossa vontade de mover, de seguir, né? Sim. Por isso tem essa importância. Exatamente, principalmente essa de mover e de seguir. Porque você não tem noção como, se você tá de bem com você sexualmente, com o teu parceiro, pode ter certeza que as coisas vibram, as coisas acontecem. Não vê que em relação a muitos casais, quando entra a discussão, entra a desordem, a briga, o que que acontece? A energia, ela baixa, né? E é onde aquela pessoa não tem força pra nada. Ai, que absurdo, fulano brigou com o Bertano e não tem força pra nada. Por quê? Querendo ou não, aquele casal já tá na vibração sexual, tá ligado. Então, a partir do momento que tirou da tomada, despenca. Como se fosse uma flor sem água, né? Ela se despenca, porque depende da outra energia. Então, é muito, é muita mironga no sexo. Vandinha, já que a gente tá nessa semana aí do ritual da atração, eu posso te pedir uma coisa assim, vamos agora mexer com o tabu das pessoas de casa. Você fala muito do significado de sonho. Após que sonhar com sexo é uma coisa que as pessoas têm com muita frequência, né? Sim. Tem um significado também? Sim, tem. E muitos, muitos. Vamos segurar o programa de amanhã, vamos contar. Então, você de casa... Vale falar, pode falar que foi a amiga que sonhou. Sim, não é nem preciso dizer que foi você. Diga que foi sua amiga, sua vizinha. Mas isso a gente faz amanhã. Axé. Olá filhotes, esse mês de junho tá entrando, que é o mês dos dias do namorado. O dia do nosso amado Santo Antônio, esse santo casamenteiro. E eu convido vocês, pra esse dia 25 de junho, participar desse ritual da atração. Da lei da atração. Nós somos o que pensamos. Então, tudo que você pensa de uma forma positiva, ela se concretiza. Muitos confundem, ou muitos até então não conseguem entender o grau de tanta vibração, de tanta coisa gostosa que essa energia nos traz. Mames, Pombogira é só uma energia feminina, é só pra atrair amor? De jeito nenhum. Aonde traz uma energia, assim, totalmente ativa, pro bem-estar, pra alegria. De repente você tá com uma depressão, ou não tem força mais pra viver. Esse ritual, ele vai tá ativando essas energias, tanto elas vibradas pro campo afetivo, no amor, né, no campo afetivo, no lado profissional, pra se tornar uma grande empresária, ou ter a vida sucedida em relação a dinheiro e a trabalho. De repente, no ramo de trabalho, começar a ser bem vista, aonde pisar, ser encantada, ter o axé. Também esse trono, ele nos traz também a prosperidade financeira, de engrenar a nossa vida financeira. Porém, esse trono e esse ritual do dia 25 de junho, nós vamos novamente estar trabalhando em todas as energias, em todos os caminhos, porque Pombogira é isso, é o caminho, é a vivência, são tronos diferenciados, seja ele de amor, lado profissional, empresarial, caminhos em si, estarmos de bem com nós mesmos, isso é fundamental. Porque a lei da atração, ela é uma energia que depende muito da forma que você pensa, ou até mesmo da forma que você age. Melhor de tudo, filhotes, que nesse ritual, a gente não vai fazer ritual pra amarrar a vida de ninguém. Pelo contrário, a gente vai fazer um ritual pra abrir os caminhos, pra que essa moça linda que é Padilha e todas elas, traga a pessoa certa pra nossa vida, que abra os nossos caminhos aí, em bênção, em vitórias. Nesse ritual, é obrigatório novamente a foto. Se vocês quiserem, filhote, incluir no pedido a foto daquela pessoa que você quer que venha pra tua vida, ou de repente um relacionamento que vocês querem que melhore, enfim, mande a foto junto, tanto tua quanto da pessoa que você vai fazer o pedido, e venha fazer parte desse dia 25 de junho conosco. E nesse dia, filhotes, a Mames vai estar entregando pra vocês um e-book. Nesse e-book, vocês tanto vai ter banho pra atração financeira, atração amorosa, abrir caminhos em relação em todas as áreas da tua vida como material financeiro. Vou ensinar também a mironga de um perfume, de um bom perfume, bem cruzado e bem utilizado, e de preferência, a partir do momento que cruza, ele não passa a ser mais de ninguém, a não ser de você mesma. Enfim, venha participar nesse dia 25, que dentro desse e-book, filhotes, tem muitas, tem muitas mirongas gostosas, que vai ser um grande prazer de ensinar e mostrar tudo isso pra vocês. E vou ensinar pra vocês também uma mironga muito antiga, que é o adoçamento, porém trabalhada por Padilha. Nesse dia e nesse e-book, todas essas mirongas vão estar ali com muito amor, com muito carinho. Então não perca, filhotes, nesse dia 25 de junho, todos podem estar participando, porque Pombogira, ela é luz, ela é caminho, ela é vida, ela é sexualidade, ela é tudo de bom. Quem tem fé e Pombogira é só pedir que ela dá, Alaroê, 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 Alaroê. É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá, ela é odará. Quem tem fé e Pombogira...